Como esperado com os youtubers e streamers testando a nova operação, foram compartilhadas informações inéditas a respeito da Thorn e da sua use, que sim, é a mais nova SMG do Rainbow Six chegando nessa nova temporada. Eu vou compartilhar todos os detalhes desde ícone até customização e dados dessa nova arma. Já adianto que a Thorn tá bem interessante, hein? Mas antes, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e aumenta junto o alcance desse vídeo pra mais pessoas. Seguinte, guys, o que aconteceu? Após o recente teaser de revelação da nova temporada, muitas teorias foram criadas a partir de qual poderia ser a mais nova arma do jogo. Visto que a gente recebe uma ou duas armas por ano, a gente sempre fica muito hypado pra conhecer a novidade da vez. E pelo visto, como citado no vídeo anterior, a metralhadora Uzi será a protagonista nessa temporada 4. E com um recente trailer publicado da operadora Thorn, essa informação meio que foi confirmada nas entrelinhas. A arma não parece ser uma Uzi mesmo, ela parece meio que uma adaptação pro Cid, como já aconteceram com outras armas, mas é uma Uzi aparentemente. Só que assim, se você é mais fissurado em armas como o Henrique é, por exemplo, que inclusive pra quem não conhece o canal dele depois passa lá que ele tá produzindo um conteúdo bem legal a respeito do jogo ultimamente, se você é fissurado você notou o detalhe que essa nova arma tem o calibre .50 de I, que só pra vocês terem uma noção, algumas Uzi, ou mini Uzi, eu não tenho certeza, elas utilizam essa 9mm. E agora olha a diferença pra .50 de I da nova Uzi do Cid. Ignorante, né não? E pelo visto, essa arma não vai parar por aí. Isso porque os perfis, Sad Cries, Rainbow 6.ES e alguns outros mineradores, eles receberam algumas imagens e materiais da nova temporada. Algumas pessoas tão dizendo que esse conteúdo que vazou é de uma build de agosto da nova temporada. Então nem preciso dizer que o material que a gente vai conhecer na segunda-feira durante a revelação completa, que inclusive vai rolar às 15h no horário de Brasília e a gente vai estar ao vivo conferindo juntinho lá na Twitch, esse conteúdo de hoje vazado tem grandes chances de ser diferente do material de segunda. E claro, se você não quiser perder todo o elemento surpresa, recomendo não assistir esse vídeo. Mas caso você só queira saber logo e tanto faz painel de revelação, assista por sua conta em risco. De acordo com essas imagens vazadas, o nome da Uzi no Cid será, se preparem, UZK-50 GI. Gigantesco, né? Vamos chamar de Uzi melhor. Além dela ser uma opção de primária, a Thorn virá com a escopeta M870 e a P90 como opções de primária. Ali nas secundárias não é certeza, mas parece ser a SMG C75 automática e a pistola 1119 Taco PS do Maverick. De gadget secundário, granada de impacto ou a nova e retrabalhada câmera blindada com dardo de MP. A Thorn parece ser uma defensora 2 de velocidade e 2 de blindagem. E tem 3 granadas Razor Blunk novamente. Se você perdeu, clica aí em cima para conferir mais informações desse novo gadget. Agora a gente tem alguns detalhes a respeito dessa arminha aí, a Uzi do Rainbow Six Siege. De acordo com o perfil Trax Leaks, a Uzi terá 37 de dano, 700 de cadência e 22 projéteis por cartucho para fechar. Em termos de cadência, então ela é mais lenta que SMG secundárias, como SMG-11 Barrier 9 por exemplo. Justamente porque essas armas ela tem entre 1.100 e 1.300 de fighter raid. Então se comparado com primárias como P10 e MP7, que tem 900 e 1000 de cadência, a diferença ainda é gigante para os 700 da Uzi. A título de curiosidade, a UMP, tem 600 de fighter raid, então mais rápida que a UMP, a Uzi ao menos é. Mas a cadência é só um dos detalhes dessa arma. A Uzi por ter esse calibre .50 GI, ela tem um poder destrutivo tão grande quanto o da Jiggle de acordo com o Trax Leaks. E outra informação que é importante ressaltar, a Uzi não vai ter mira 1.5 como é imaginado, e ela terá uma opção de cabo vertical exclusiva dela. O que confirma que essa imagem é meio antiga, já que a pose da Thorne está diferente dessa imagem para a imagem vazada dos testes antecipados. Enfim, a animação da Uzi também vazou. Nesse caso ela está aplicada na MP7, não na Uzi, mas ela deve seguir essa linha do vídeo. Ainda por cima, esse é o ícone da Thorne, como esperado verde e com bastante espinhos. Já que Thorne, em irlandês, significa justamente isso, espinho. E no geral ainda existem algumas outras informações da nova interface, só que durante esses próximos dias vão vazar diversas coisas a respeito da temporada. Mas eu quero focar por enquanto só na Uzi e na Thorne nesse vídeo, e depois a gente vê o que acontece. Lembrando que todos os links e fontes utilizadas para esse vídeo estão aqui na descrição. E novamente, obrigado ao Henrique por ter me ajudado bastante na pesquisa e material a respeito dessa nova arma também. E com o trailer publicado, aliás, a Ubisoft meio que confirmou que as informações a respeito do Razor Bloom são reais, e eu estou bem animado para mostrar logo para vocês como ele funciona na prática. Porque sim, eu já testei a nova temporada, porém eu não posso confirmar ou negar que os vazamentos estão corretos, e muito menos falar se a season está perfeita ou uma bosta. Infelizmente, só na segunda-feira eu vou poder compartilhar minhas primeiras impressões com vocês. Mas por enquanto comenta aí, você, está hypado para testar essa nova temporada e principalmente a Uzizinha aí? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião que ela é muito importante para mim, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de descrever para vocês. Espero muito poder contar a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti